Oi gente, hoje é dia de colheita e eu estou mais a Manu e a minha mãe Epa, e hoje a gente vai colher aqui as nossas bananas caturras, olha só gente, já estão maduras E olha só, estamos plantados aqui nesse vaso E eu estou muito feliz porque eu amo banana e a Manu também Já amadureceu, os passarinhos estão aqui também querendo comer e a Manu também, né mãe? Olha só gente, está madurinha A intenção aqui era deixar ele ficar todo amarelinho aqui no pé, só que ela começou a cair, está vendo? Umas madurecem primeiro, aí elas começaram a cair, então nós vamos estar colhendo aqui, mas madureceu bastante já E a Manu já colheu uma É uma ideia para você que não tem espaço para plantar no chão, isso é um vaso de 60 litros E conseguimos produzir banana bem grande aí, a Manuzinha Manu nem espera, já está aqui comendo, né Manu? Que é uma banharinha, gente Fora os passarinhos também que já estavam aqui, ó Né Júlia? Aham E olha aí, tem coisa mais prazerosa que você comer uma fruta aí diretamente do pé Está bem mais doce, né Júlia? Uhum, está bem docinha Manuzinha gostou Manuzinha já comeu quase a banana toda Divide aí mamãe, com o Júlio Acho que eu vou tirar uma Come Júlia Está uma delícia, está docinha, né Manu? Aham Hum, que gostoso Deu umas bananas bem grandes, ó Plantado no vaso Tem vídeo aí no canal ensinando a adubar esse pé de banana A plantar o pé de banana Vocês podem notar Que esse aqui que deu o cacho Ele só dá um cacho, né? Eu vou estar cortando esse pé Só que aqui já tem outra muda, ó Já tem outra muda para dar outro cacho E aqui já tem outra mudinha aqui, ó Quando eu cortar o cacho que der nessa muda aqui Já vai ter outra muda para dar outro cacho de banana Tem vários cachos de banana ali nos outros pés Um dia nós vamos estar colhendo daqueles ali Nessas bananas estão uma delícia, estão docinhas Docinhas, Júlia Uhum Tem mamão para nós colher também Alface Alface Aqui está uma maravilha, né, Jú? Aham E eu tenho várias variedades de banana aqui, ó Tudo plantado em vaso E para decorar o quintal também Tem as minhas florzinhas Que eu amo flores Ó, tem outro Outro pé de banana aqui Produzindo no vaso Esse aqui deu um cacho maior que aquele É que as bananas estão pequenininhas ainda É um cacho novo Essa é a banana nanica É uma espécie de banana que o pé não cresce tanto É um bastante indicado para vaso, né, para você que tem pouco espaço Só que aqui eu planto qualquer espécie no vaso Essa aqui mesmo é a banana Willis Ela dá um cacho grandão Ela fica com o pé grande, mas eu plantei ela aqui no vaso Vamos aguardar o resultado Ali também eu tenho um pé de banana Ali também eu tenho um pé de banana maçã no vaso Plantei Tem uns 20 dias que eu plantei O amigo meu me deu essa muda Está saindo a primeira folha aí, ó Essa é a banana maçã Da maçãzinha, aquela maçãzinha Pequenininha E o nosso pé de beira que já contou aqui uma perinha, ó Olha que gracinha Então vamos cortar aqui o nosso cacho de banana A hora mais esperada, né? Olha que legal E tudo plantado em um vaso, tá vendo? Colhemos as bananas Aí depois você vai estar cortando esse pé aqui, ó Você pode cortar esse pé que deu o cacho Você pode cortar ele Jogar para as galinhas, né? Ou jogar fora se você quiser Agora nós vamos colher uma alface ali Vamos mostrar um pouquinho da horta Então vamos colher mais alguma coisa aqui na horta A gente tem uma novidade Eu estou com a galinha de novo A Júlia arrancou o dente A Júlia arrancou o dentinho dela lá em BH Foi comer maçã, comer pão Aconteceu que não, o dedinho já tinha saído Andamos plantando algumas mudas de couve e manteiga As nossas alfaces continuam bonitas As goiabas, tá chegando ao ponto aí de goiaba aqui no quintal Bastante goiaba branca Primeiro eu fui comer o pão Aí depois eu comi a maçã e o meu dente saiu A Júlia arrancou o dente com a maçã, né Júlia? Aham Eu fiquei tão feliz Abacate O pé de abacate está prometendo Está cheio de flores até lá em cima Esse pé de abacate não é plantado no vaso Ele é plantado no solo Só que eu tenho ali plantado em vaso também Estou aguardando a produção dele Eu acho que quando eu coloco as florzinhas Eu acho que as raízes foram trazendo mais proteínas para o pé Depois que Júlia fez esse jardinzinho aqui Ela começou a molhar mais aqui perto dele Aí ele resolveu produzir bastante Aí quando eu estou acostumada a molhar as minhas florzinhas Eu molho perto dele Olha aí o girassol da Júlia Começando Eu estou tão feliz Sai flores Manuzinha A Manuzinha não deixa nem um tomatinho Ela arranca todos mesmo Ontem ela encheu um litro descartável aqui Uma garrafa pet com meus tomates Olha aí Ela foi tirando dois por dois e jogando A gente tem bastante coisa aqui ainda O salsão, o roai Isso aqui que é uma delícia ir na sopa Caramba Desculpa Desculpa O inhame O inhame é a parede do caramuela Está saindo Meus pés de inhame estão crescendo aí Esse aqui é o tomate em cereja Eu trouxe a semente Esse aqui é do vermelho Eu trouxe a semente do amarelo Depois eu vou estar plantando Tomate em cereja amarelo aqui no quintal As goiaba branca aí Olha que belos pés de alface Temos várias qualidades de alface aqui no quintal Gente, eu estou tão feliz Que depois que a gente voou de BH Voltou de BH A horta está muito bonita Não é, Júlia? Olha só Que gracinha Está tudo verdinho Os alfaces fazem um verde tão bonito Agora vai ficar mais linda E olha aí a nossa horta Isso aqui é o alho poró Vocês viram o dia que eu plantei esse alho poró aí Está desenvolvendo já Aqui é espinafre Depois nós vamos fazer uma receita aí De espinafre com ovo Um omelete de espinafre Uma delícia, né, Júlia? Eu estou muito animada para fazer essa receitinha Porque eu amo omelete Mais salsão Júlia, agora vai colher um alface crespo Tirei Olha só o tamanho desse pé de alface Plantado no vaso E essas folhas que sobraram aqui É para nossas galinhas Alface crespo É bem gostoso esse alface Bem nutritivo, né, Jú? Olha lá A tiradeira de tomate Está ali, né, mãe? Você está rica todos os tomates Põe aqui para nós fazer salada, ó Põe Já tirei as folhinhas para a gente jogar para as galinhas Elas gostam muito de alface Andamos plantando couve aqui também Aqui nós plantávamos mostarda Aí eu plantei couve dessa vez Vamos guardar o desenvolvimento desse Olha, gente, meu girassol Como é que ele está tão bonito Olha, gente, lembrando que o girassol gosta de temperatura quente E aqui está muito quente E agora nós vamos colher mamão Olha, o nosso pé de mamão Está lá no alto O pé de mamão Ele vai dando mamão E vai crescendo Então não vai dar para mim filmar colhendo Só que eu vou colher Vou estar mostrando para vocês Aí colhemos o mamão Agora vamos colher Tomate O pé aqui está carregadinho de tomate Olha o tamanho Nós vamos estar colhendo eles Esses tomatinhos estão pequenininhos Mas tem uns que estão bem grandes Fazer uma saladinha, né, gente? Tem bastante aí, ó Coisa de vez Manuzinha não deixa eles amadurecer Que ela roca tudo Então é isso, gente Foi mais uma colheita aqui no quintal Colhemos bastante coisa Para o sustento da nossa família Banana, tomate e mamão Nossas brinjelinhas estão ali Um dia a gente vai colher elas E vai fazer uma receitinha para vocês Colhemos mamão aqui Plantado no solo No chão Mas eu tenho mamão plantado No vaso aqui, ó Estou aguardando ele produzir, ó Está bem bonito Já temos um bom trabalho Fazer aqui hoje ainda no quintal Molhar Molhar algumas coisas E mudar algumas mudas aqui também Mais uma colheita aqui no quintal E essa foi mais uma colheita de hoje Um abraço para todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau